Olá meninas, bem-vindo ao meu canal, meu nome é Mel Lopes e hoje nós vamos fazer esse lindo laço, mini laço Rebeca, tá? Eu já tenho ele aqui no canal e as meninas me pediram muito para fazer o menorzinho e eu já tenho esse daqui, ó. Eu vou colocar no card e no canal, aqui no vídeo, para vocês estarem vendo também as medidas certas, tá? Nós vamos precisar de fita métrica, isqueiro, prendedor de papel, uma tesoura, linha e agulha. Para esse laço, nós vamos precisar de seis pedaços de fita com 19 centímetros cada, tá? Seis pedaços de fita com 19 centímetros cada. Fita de gorborão, a fita número 5, de 22 milímetros. Aqui eu vou dobrar ao meio, aqui ó, duas fitas. Então dá oito pedaços, né, de fita, eu falei menos, acho que eu falei mais, são oito, desculpa meninas. São oito pedaços de fita com 19 centímetros cada. Aqui eu vou fazer assim, ó. Pego, venho aqui e faço assim. Tá vendo? E aqui eu vou certinho em cima da marcação. Marcação com marcação, tá? E aqui eu venho e faço assim. Super prático, super fácil. E eu vou fazer a mesma coisa na outra fita, pra mesma direção, tá? Mesmo jeito que eu fiz aquela linha, eu vou fazer isso aqui. Meninas, se vocês estiverem gostando do vídeo, deixa o like de vocês, curta e compartilha, tá? O vídeo anterior, eu deixei as medidas na descrição do vídeo, tá? Vocês me desculpem que eu esqueci de falar as medidas na hora, mas eu deixei na descrição do vídeo. Assim, indo na descrição, você vai ver as medidas, tá, meninas? Aqui, ó. Na mesma marcação. Eu tô falando do laço Hillary, tá? Que tá aqui também no canal. As medidas estão na descrição do vídeo. Esse maior eu tenho as medidas. Aqui, ó. Ficou na mesma direção. Agora nós vamos fazer o outro lado. Já vou fazer diferente, tá? Presta atenção. Esse aqui eu vou fazer assim. Pego, faço assim, venho aqui na mesma direção. Na marcação com marcação, tá? Porque eu não tô colocando o alfinete, então eu vou na marcação e prendo com o papel, com o prendedor de papel. Seguro e prendo. Deixa eu acertar. Bem certinho, tá, menina? Se não ficar torto. Tem que ser certinho. Se vocês tiverem um alfinete, é melhor. É que agora eu tô sem alfinete aqui. Eu pego aqui, ó. Faço assim. Ó, de novo. Pego assim, faço assim e venho. Na marcação. Seguro aqui, ó. Pego esse daqui. Vou fazer assim, ó. E marco. Agora é só segurar no... Pegar o prendedor. Segura. E vamos alinhavar nosso laço. Tá vendo que eu fiz de dois pra cada lado. Ó. Agora nós vamos montar o laço, tá? Já vou adiantar esse e volto com vocês pra fazer esse daqui. Nossa, aqui eu adiantei. Pro vídeo não ficar muito comprido. E vamos alinhavar esse daqui. Aqui eu vou fazer assim, ó. Assim que tem que fazer, tá, meninas? Pro laço ficar daquele jeitinho ali. Pego aqui, ó. Ó, dobra aqui. Seguro. Vem nessa lavinha aqui que eu fiz. Deixa eu fazer pra vocês embaixo. Que eu fiz em cima. Vocês não estão vendo. Agora que eu vi que... Ó, pego aqui. E vou alinhavando. Tá? Aqui não é necessário contar... Aqui não, porque às vezes eu vou alinhavando. Vocês vão alinhavando. Enquanto vocês acharem que tá bom, tá bom. Tá? Não tem necessidade de ficar contando, não. Aqui eu vou, ó. Dobro também a pontinha. E pego aqui. E já está pronto a parte do nosso laço, ó. Que bonitinho. E vamos fazer o outro lado. Aqui eu seguro, faço a mesma coisa. Seguro as pontas. Tá? São os dois lados. Tá começando e terminando. Vocês vão segurar as pontinhas. Então, assim, fica bonitinho. Deixa eu voltar aqui. Olha, aqui vai. Certo. Vem aqui na pontinha também, ó. Opa. E aqui eu seguro. E... Pronto. Está pronto o lacinho. Meninas, essas fitas eu compro com a Juliana Rosso. Fitas da Ju. Parceira aqui do canal também. Tá? O link da loja dela, do WhatsApp dela, está aí no... Na descrição do vídeo. Tá? E vamos. Aqui, ó. Arremato. Esse vídeo eu vou estar mandando um pouquinho mais tarde pra vocês hoje. Vamos fazer o acabamento. Aqui eu estou usando o bico de pato. Nesse aqui eu fiz RN, tá? Esse lacinho é RN. O bico de pato é de 4,5 cm. Esse lacinho, ele pronto, ele mede 7 cm. É um laço pequenininho, que é pra bebê mesmo. A gente pode estar colocando no bico de pato a borrachinha. Dá pra segurar o cabelinho, no cabelinho da criança. E fica super bonitinho. A gente pode até usar até uns 6 meses, uma criança de 6 meses, que fica bonitinho. Porque ele também não é tão pequenininho, também não é tão grande. Você viu que eu botei uma pra cada lado, tá? Uma pregadeira pra cada lado. Se não, fica as duas no mesmo lado, não dá. Coloquei uma pra lado direito, outra pra lado esquerdo. Desculpa, minha gente. E aqui... Vem até aqui, vou acertando. Segura a pontinha. Terminando aqui, vocês podem estar colando uma etiqueta, tá? Aqui eu coloco a minha etiqueta pra fazer o acabamento. Vou estar mostrando no próximo vídeo a vocês também. Nos próximos vídeos. Não vou falar se é depois desse. Desse. Como eu faço pra vender no atacado. Tá? Vou mostrar pra vocês. Aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz naquele lá. Coloco um pouquinho. E aqui, ó. Pronto. Tem a união, um lacinho super fácil. As meninas me pediram muito pra fazer na fita número 5. Então eu trouxe pra vocês. Ele é super bonitinho. Vocês podem também estar colocando... Aqui eu coloquei o tom sobre o tom. Vocês podem estar colocando a fita estampada. Né? Uma cor diferente da outra. Aqui eu vou sempre ajeitando, ó. Pra fazer a forma do lacinho. Vou acertar ele aqui, ó. Se vocês quiserem ficar colando essa parte de baixo atrás, também pode estar colando. Eu não gosto. Eu guardaria assim, armadinho. E é isso aí, meninas. Um abraço. Uma boa semana. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Bom dia pra vocês.